Terça-feira, dia de treino do Pousão no CT, no centro de treinamento às margens da BR-459. É o primeiro treino aí com todos os titulares e reservas reunidos após o jogo de domingo contra Autos do Piauí lá em Teresina, quando o jogo ficou no 0x0. Claro, sim, tiveram oportunidades para ambas as equipes marcar, mas foi um jogo mais complicado, como contam aí Eric Salles e Djalma, que falaram com a gente hoje, por conta das condições do gramado, muito chutão para lá, muito chutão para cá, por conta do gramado bem castigado, mas um pontinho importante para o Pouso Alegre, que luta para não entrar na zona de rebaixamento. É um ponto importantíssimo nas condições que nós encontramos lá, né? É um campo muito ruim mesmo, que dificultou a nossa equipe, a nossa estratégia, que é sempre jogar uma posse de bola, e o campo muito ruim, não nos dava uma condição de fazer isso. Mas mesmo assim, diante do calor, conseguimos um ponto muito importante fora de casa, e seguimos, continuamos com dois pontos lá do G8, é claro que dois pontos também de uma zona que ninguém quer ficar, plenamente a gente sabe dessas condições, e focados, trabalhar mais uma semana como a gente vem trabalhando, e acertar os detalhes que estão faltando, que é empurrar a bola para o gol. A equipe tem jogado bem, e nos detalhes não tem concluído. Então a gente precisa, assim, chamar a responsabilidade disso, a gente sabe que precisamos melhorar, e estamos treinando para que isso aconteça. Sem dúvida essa maré vai virar, né? A hora que a gente colocar uma para dentro, tenho certeza que as coisas vão ficar mais fáceis, mais leve, e estamos trabalhando, acho que quem planta colhe uma hora, né? Nós estamos plantando, tenho certeza que essa maré vai virar. Sim, acredito que todo jogo a gente procura sempre pontuar, né? Fomos agora, jogamos fora de casa contra o Autos, tentamos buscar os três pontos, criamos mais uma vez, mas não concluímos em gol, mas eu acredito que o pensamento do Pouso Alegre não é diferente. É buscar vitória a todo momento, é buscar vitória, atacar, e se Deus quiser essa vitória vai sair na hora certa. Um dos quesitos importantes para o time, setor defensivo funcionou, não tomou gol, foi forte nesse jogo? Acredito que o sistema defensivo ali, a gente está na linha de cinco agora, né? Acredito que estamos bem postados ali, estão sofrendo poucos, daí é muito importante ser mais efetivo no ataque, né? Acredito que tivemos bastante chance agora contra o Amazonas, agora já vira a chavinha, pensar na Amazonas, e se Deus quiser ser coroado com o gol e mudar tudo.